ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Culpa do porquinho, guardar moedas em casa deixa comércio sem troco. O governo em si parece que deixou de fabricar as moedas, sumiram da praça. E os lojistas apelam para as igrejas, nunca as moedinhas das ofertas foram tão cobiçadas. Pedofilia, Polícia Federal combate compartilhamento de pornografia infantil na internet. Armamento pesado, homem é preso por tráfico de drogas na Zona Norte, com ele a polícia encontra uma metralhadora. Sucateado, terminal da Cachoeirinha não recebe reparos e passageiro enfrenta dificuldades para pegar ônibus na Zona Sul. Protesto, o dia do professor é marcado por reivindicações aqui na capital. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O hábito de deixar moedas guardadas em casa ou nos famosos cofrinhos virou dor de cabeça para o comércio. Os lojistas têm sofrido com a falta de troco nos caixas. A cada moeda que Fabrício junta, maior é a chance dele conseguir um bom dinheiro para viajar ano que vem. As moedas são mais para o gasto do dia a dia. A gente compra passagem, o hotel vai pagando. E as moedas a gente vê quanto dá. A última vez que eu consegui deu 1.200 e pouco só de moeda. O Banco Central estima que mais de 500 milhões de reais em moedas estão guardados em bolsos por aí ou cofrinhos espalhados pelo país. O que representa 27% das moedas fabricadas desde 1994. E a produção este ano vai cair 60%. Um problema para o comércio. O dinheiro trocado faz muita falta. O governo em si parece que deixou de fabricar as moedas sumidas da praça. Nas loterias, o aviso da necessidade. Quando um ou outro cliente aparece com 5, 10 centavos, é um grande alívio. A gente fica aproveitando quem vem, quem traz alguma coisa e ficamos pedindo. E assim a gente vai trabalhando todos os dias, mas com muita dificuldade. Desde o ano passado, uma lei municipal estabelece que o comerciante passe o troco em dinheiro. Mas com a falta de moedas no mercado, tem ficado cada dia mais difícil cumprir essa lei. Eu quero saber onde é o banco que tem para trocar moedas. Que ninguém não tem, que em Manaus a gente procura, não tem. O aviso nos caixas deste mercadinho tem ajudado. Quando chega alguém com moeda, a dona Rai comemora. 7 reais de moeda. A gente agradece, viu? Se tiver mais, pode trazer. A falta de moedas é tão grande em Manaus que o comércio tem feito parceria com as igrejas. As moedinhas das ofertas doadas pelos fiéis durante as missas são muito disputadas. Tem gente que telefona para cá, perguntando se ainda tem moedas. Quando tem, a gente reserva. Quando outros chegam na frente e pedem uma quantidade maior, infelizmente temos que dizer não. Amanhã na Câmara, a Comissão de Direito do Consumidor vai discutir com vários segmentos como resolver o problema. Convocamos uma reunião com o Sindicato dos Lotéricos, com a Associação Comercial do Amazonas, com o representante do Banco Central, com o Caixa Econômica, com o Procon Municipal, para nós discutirmos esse problema. É um problema sério, é um problema grave, que afeta empresários e que afeta também o consumidor. Manaus pode aderir a uma campanha nacional. Em algumas cidades brasileiras, o cliente que compra com moedas ganha bônus ou descontos. Tudo isso para que, até o Natal, os cofrinhos sejam abertos. Pois é, amanhã é dia do pão. O Amazonas tem registrado um consumo abaixo da média nacional, que representa menos da metade do que é indicado pela Organização Mundial de Saúde. No café da manhã, não pode faltar. O pão é sempre bem-vindo à mesa. Gosto muito, muito mesmo. Não fica sem. À tarde, à noite, se for possível, como todo tempo. É, mas tem gente que, apesar de gostar muito de um pãozinho, prefere não se exceder. O pão a gente sabe que engorda. Aliás, tudo que se come com exagero engorda, né? Então a gente tem procurado manter um pouquinho, cuidar um pouquinho da saúde. Se pudesse, comeria mais? Ah, sim, né? O que é bom, a gente sempre quer comer mais, né? Consumido com moderação, o pão faz bem à saúde, porque é rico em proteínas e carboidratos. O que nós recomendamos, normalmente, é que você tenha uma variedade desse pão. Nós temos os pães integrais no mercado, que são os pães que muitas das vezes têm a mesma caloria. Mas, em compensação, eles têm os nutrientes melhores do que o pão refinado, o pão branco, realmente, daqueles pães de padaria. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitarias, a Organização Mundial de Saúde aconselha que cada pessoa coma, em média, 70 quilos de pães por ano. Mas a média nacional é de 33 quilos. E aqui no Estado, esses números são ainda mais negativos. Apesar do pão ser um produto de fácil acesso e saboroso, o amazonense consome, em média, 30 quilos a cada 12 meses. Os números representam menos da metade do que o indicado pela OMS. Agora, a associação quer aumentar esses dados em pelo menos 5% este ano. Principalmente fazendo pães especiais, pães funcionais e pães que atraem mais o consumidor. No Amazonas, existem cerca de 1.300 empresas que trabalham com o produto. O setor gera 14 mil empregos diretos e outros 32 mil indiretos. Em relação ao preço do pão, de acordo com o sindicato, não existe lei que determine o valor. Cada empresa, de acordo com os seus custos, é quem pratica de acordo com as suas necessidades. Nessa quinta-feira, será comemorado o Dia Mundial do Pão. Seja ele recheado ou não, um pão quentinho sempre cai bem no café da manhã ou em um lanche. Nada mal. Agricultores familiares da zona rural de Manaus participam de uma feira itinerante. Hoje ela funcionou na Praça da Polícia, no centro de Manaus. 20 agricultores familiares vieram para a Praça da Polícia nesta quarta-feira. Tudo o que eles trouxeram para vender foi produzido nos sítios. A feira foi comemorativa. Os agricultores vieram apenas hoje, por causa do Ano Internacional da Agricultura Familiar. A gente fica aqui em Manaus, que é melhor de vender, porque lá também não tem acesso para vender. Quer dizer, tem uma feirinha lá na BR-174, só que não dá muita gente como aqui no centro de Manaus. Hoje eles também aproveitaram para cobrar mais investimentos no setor. Só assim nós vamos garantir que esses produtores produzam muito mais e que garanta alimento na nossa mesa de qualidade e barato, que é o que a gente quer. Dona Francisca trouxe os patos, que cria no ramal da Água Branca. É uma renda que a gente recebe muito bem, porque além de tudo a gente tem essas feiras que a gente tem ido, mas ajuda muito para a gente comprar nossa alimentação, para a gente comprar o produto dos animais. Eu tenho porco, tenho galinha, tenho pato. Além da feira, os agricultores também participaram de um fórum de discussão sobre alimentação. A mãe do bebê abandonado em um beco na Compensa está internada na maternidade Moura Tapajós. Ela foi até o hospital ainda com os restos da placenta no fim da tarde de ontem, em busca de ajuda, porque passava mal. Ela confessou ser a mãe do menino, passou por uma cirurgia e está em observação. A direção da maternidade já avisou a polícia. Em instantes, homem é preso com drogas e uma metralhadora na Zona Norte. E ainda, condições precárias de terminal de ônibus da Cachoeirinha expõem passageiros ao perigo.